O que é isso, gente? Na canela não, calma. É duro, hein? Oi, oi. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Está sendo uma grande sequência em casa para o Atlético, né? Em casa não, mas no Independência foram seis jogos, o time ganhou cinco, só perdeu um, mas ganhou a classificação, e agora tem mais um contra o Ferroviário. Como é que vocês pensam o jogo para o Ferroviário? O que você comentou sobre essa sequência dentro do Independência? Olha, muito importante, né? Ter essa sequência aí, o desgaste é menor, né? Porque temos muitas viagens, então é muito bom também jogar ao lado do torcedor. Então a gente fica muito feliz, principalmente com essa sequência de vitórias, né? Seis jogos, cinco vitórias e apenas uma derrota, mas nos garantiu a classificação. Então é de extrema importância, o desgaste é menor e muito mais motivante, né? Jogar ao lado da torcida, perto da família. Então isso é muito bom para nós jogadores, para o torcedor também, ter sempre o Atlético perto. Então a gente vê isso com muito bons olhos. Agora a gente tem observado, Gabriel, a postura tática da defesa do Atlético nos últimos jogos, né? Acho que vai muito do dedo do Thiago Laga, né? Ele soube ajeitar a coisa lá atrás, né? Com certeza. Quando a gente fala de sistema defensivo, não é somente o goleiro, somente os zagueiros, os laterais e o primeiro volante. O sistema defensivo são todos os jogadores, né? Começa lá no Ricardo Oliveira, que está correndo absurdo, o Otero, o Luan, o Cazares. Então isso facilita muito para a gente dar zaga, né? Então é o dedo do Thiago, o Thiago vem cobrando muito isso, que uma defesa forte faz toda a diferença, que temos muitos jogadores de qualidade no ataque, com certeza vamos fazer gols. Então você diminuindo o índice de gols tomados, então a chance de ganhar os jogos é muito maior. Gabriel, é inevitável. Uma semana que tem esse jogo importantíssimo contra o Ferroviário, na quarta-feira, e tem mais um clássico no fim de semana, no domingo. Como que faz? Tem, lógico, a pressão, a vontade de conseguir um resultado importante em termos de Copa do Brasil, mas também tem um jogo fundamental que vale título de campeonato estadual. Como é que dosa e equilibra até o pensamento para isso? Olha, a gente estava até comentando ali agora no vestiário, que para um profissional, o jogo mais importante sempre é o próximo. Então o nosso próximo jogo é a Ferroviária, então nós estamos muito focados. Então a partir de quarta-feira, quinta-feira, a gente volta a pensar no clássico. Gabriel, ontem na coletiva pós-clássico, foi uma das primeiras vezes que a gente viu o Thiago Larga, ele rindo da coletiva, mas solto. Queria dizer, qual é a grande característica dele, porque ele parece um cara muito fechado. Vocês que têm um contato mais diário com ele, qual é a grande característica dele? Olha, o Thiago é sempre aberto, né? Ele está aberto para ouvir os comentários dos jogadores, que às vezes a gente dentro de campo vê algumas situações que ele às vezes não consegue ver, e ele fora do campo vê algumas que a gente não consegue também. Então isso é uma característica muito boa do Thiago, de saber escutar nós jogadores também. Mas é questão de momento, né? Ali às vezes você está mais feliz um dia, às vezes está mais fechado um dia, mas o Thiago tem feito um excelente trabalho. Então a gente tem muitas coisas boas pela frente ainda nesse ano. Gabriel, a sensação que vocês têm nas conversas é de que o time só evolui e está evoluindo na hora certa? Com certeza. É um trabalho, né? É um trabalho, é uma evolução gigantesca com o Thiago. O Thiago é um cara muito estudioso, então a gente fica feliz com essa sequência de bons jogos, de poucos gols sofridos também. Então a gente fica feliz com essa sequência aí, que o trabalho que o Thiago vem fazendo, então o Atlético está na evolução, que não para por aqui, que a gente tem muitas coisas a melhorar ainda, e vamos evoluindo no decorrer do ano. Claro que ficou tudo em cima do clássico, né? Mas a Copa do Brasil é uma competição extremamente importante, uma gratificação enorme esse ano. Já se comentou aí a respeito de ferroviário, ou por enquanto está no passado do clássico de ontem? Não, já estamos comentando sim. Sabemos da importância que é esse jogo, não podemos também menosprezar a equipe do ferroviário de forma alguma. Se chegou na quarta fase da Copa do Brasil, é porque tem as suas qualidades. Então o clássico já ficou para trás, a gente comemorou muito ontem, mas hoje a cabeça já está voltada para o jogo da ferroviária. Gabriel, o que você pode falar sobre o Ricardo Oliveira? Cara, o Ricardo Oliveira é um cara sensacional. É um cara ali que até brinco com ele, porque aquela idade dele não é verdadeira, é a idade dele, parece ser menor, né? Que é um cara com... Na primeira vez que ele chegou aqui, ele falou comigo que ele vinha com muitas expectativas, que queria um desafio novo. E conversando com ele, falei que tem muitas coisas boas nesse ano para a gente. E chegou mais um para ajudar, chegou vários outros jogadores. Então o Ricardo Oliveira é um líder dentro do campo e fora de campo também. Todos nós jogadores respeitamos bastante. Então é uma honra. É uma honra muito grande poder estar jogando do lado dele. E ele tem nos ajudado muito e vai nos ajudar muito ainda no decorrer do ano. Gabriel, sei que o foco está no ferroviário, né? Jogo de quarta-feira. Mas domingo vai ter a final do Campeonato Mineiro. Com esse resultado de 3x1, qual que é o tamanho da vantagem do Atlético? Eu estou falando não é só, ah, pode perder para um gol de diferença, vai ser campeão, não. Eu falo em termos psicológicos, a moral que o time ganhou para essa segunda decisão. Olha, a vantagem é boa, mas não podemos se confortar com a vantagem. Vamos jogar da mesma forma que jogamos no Independência, indo para cima, pressionando o Cruzeiro. Mas como eu falei, nossa primeira decisão é na quarta-feira contra o Ferroviário. A partir de quinta a gente volta nossos pensamentos para o Cruzeiro. Gabriel, queria que você falasse sobre um outro colega agora. Você falou do Ricardo Otero. Ele tem algum apelido entre vocês? O Pequenino, aquele do filme, né? Igual o bebê do filme lá. Então, esse é o apelido dele, o Pequenino. Dentro de campo, ele cresce? O que vocês podem falar dele? Olha, o Otero é um cara muito útil. É de imensa qualidade. É um bate na bola como os poucos no Brasil e no mundo, não somente no Brasil. Então, é uma honra também para a gente, né? Ter um jogador da qualidade do Otero na equipe. Tanto com bola parada, também, mas na marcação, ajudando. Então, a gente fica muito feliz com o desempenho dele, com a evolução também, que está sendo muito grande. Ele está sendo um bom garçom agora também, né? Chegou a nove assistências no Clássico. Com certeza. Isso é questão de trabalho, né? Você vai trabalhando e nos jogos você vai colher nesses frutos. E o Otero é merecedor de tudo isso que ele está vivendo, que é um cara guerreiro, um cara batalhador. Gabriel, qual a importância desse primeiro jogo em casa, em termos de Copa do Brasil, quarta fase, buscar logo esse placar e ficar mais tranquilo nessa partida de volta? Olha, é jogar da mesma forma que estamos jogando nos últimos jogos. É pressionando o adversário, agredindo. E quando temos a bola, mantemos a posse e achar a estratégia para poder atacar da melhor maneira possível. Mas eu creio que temos que manter esse ritmo, né? Vai ser um jogo muito difícil. Então a gente vai manter esse ritmo aí para a gente buscar um bom resultado e levar um bom resultado lá para o Ceará. Você falou do Otero aí. Quando tem uma falta, uma bola parada ali, vocês dentro de campo, você fala, opa, vem alguma coisa aí? Com certeza. Da mesma forma quando tem uma bola parada, é quando tem um pênalti para o adversário que você vê o Vitor no gol. Eu sinto essa mesma sensação. que o Vitor é o melhor goleiro do Brasil. O Otero também, disparado aí, de bater falta, de tudo. Então é uma sensação muito boa. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.